E voltamos a conversar com a repórter Carla Rodeiro, que tem mais informações sobre a prisão do médico Roger Abdel-Massi. Voltamos com você, Carla. Bem, é esperada para amanhã a decisão sobre o pedido de habeas corpus para que o médico responda ao processo em liberdade. A prisão preventiva foi pedida pelo Ministério Público e acatada pelo juiz porque se teme que o médico fuja ou que venha coagir testemunhas. Essas são duas das principais condições para que a prisão preventiva seja decretada. Roger Abdel-Massi é acusado de molestar, de atacar 56 pacientes durante o atendimento. Bem, com ele preso ou com ele solto, o processo criminal está correndo e, a partir de agora, serão ouvidas as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e o depoimento do médico. Roger Abdel-Massi, até agora, tem negado as acusações. Em um determinado momento do inquérito policial, ele chegou a dizer que o sedativo usado durante os procedimentos clínicos foi o que provocou alucinações nas pacientes. Bem, o processo criminal vai correr, já está correndo em segredo de justiça para preservar a intimidade das pessoas que o denunciam. Maria Lídia. Obrigada, Carla. Até amanhã.